Olá, crianças! A história de hoje se chama Uma Ceia Especial. O verso para decorar está no livro de João, capítulo 13, verso 1, e diz Jesus os amou até o fim. A mensagem é, louvamos a Jesus porque ele nos demonstra seu amor. Quem ajuda você a lembrar de lavar as mãos antes de comer? Há muito tempo atrás, Jesus ajudou seus amigos a se lavarem antes de uma ceia. Mas não era com as mãos deles que ele estava preocupado. Pedro, chame João e vá até a cidade. Procurem um homem que está carregando um pote de água e perguntem a ele sobre a sala onde devemos comer a ceia de Páscoa hoje à noite. Pedro e João saíram e logo encontraram o homem que Jesus tinha falado, que mostrou a eles uma sala no andar superior onde tudo estava preparado para uma ceia. Havia até um grande pote com água, uma bacia e uma toalha para lavar os pés. Mas faltava alguma coisa. Geralmente, havia um servo para lavar os pés de todos antes dessa ceia especial. Mas não havia nenhum servo ali. Todos os auxiliares de Jesus estavam esperando que alguém viesse lavar os seus pés. As estradas eram cheias de poeira e o calor do dia era muito forte. Logo, Jesus e os discípulos entraram na sala. Todos se assentaram à mesa. Pedro resolveu não mencionar a falta de um servo. E os outros amigos de Jesus também não falaram nada. Ninguém queria fazer o trabalho de um servo. Então, Jesus se levantou. Sem dizer uma palavra, tirou sua capa, amarrou uma toalha ao redor da cintura como se fosse um avental e despejou água na bacia. Jesus começou a lavar os pés dos seus amigos. Silenciosamente, ele foi lavando os pés de cada um. A maioria dos discípulos ficou sem jeito e ficou em silêncio. Eles sabiam que Jesus era o Filho de Deus e que eles deviam estar lavando os pés dele. Mas ninguém se moveu. Quando Jesus terminou, se sentou e disse, Vocês entendem por que eu lavei os pés de vocês? Os discípulos prestaram atenção? Eu sou seu mestre e lhes dei o exemplo de como vocês devem tratar outras pessoas. Sirvam, ajudem, façam como eu fiz. Jesus sorriu ao ver que os discípulos balançaram a cabeça. Eles tinham entendido a mensagem e esta era uma lição que eles jamais esqueceriam. Então, Jesus pegou o pão, partiu em pedaços e serviu aos seus amigos. Pegou também o suco de uva e serviu um pouco para cada um deles. E disse que o pão representava o seu corpo e que o suco representava o seu sangue. Tomem e comam. Façam isso em memória de mim. Hoje em dia, quando vemos na igreja pessoas lavando os pés umas das outras, comendo aquele pão sem fermento e tomando suco de uva, devemos nos lembrar da vida humilde de Jesus e da sua morte na cruz por nós. Ele queria que os discípulos tratassem as pessoas com o amor que ele as tratava e quer que nós também tratemos os outros com o mesmo amor.